Olá, minhas amigas e meus amigos, na resistência pela democracia, pelo bem-estar social, pela volta dos direitos trabalhistas e contra o nazifascismo. Alegrias, muitas alegrias, porque a vitória é certa e a nossa luta continua. Minhas amigas e meus amigos, a cada dia eu tenho que voltar a este assunto, que este assunto está na pauta e ele vai estar na pauta durante todo o ano eleitoral de 2022. A tal facada do Bolsonaro. A cada dia mais eu me convenço que a facada foi fake. No início eu até podia acreditar, mas a cada dia que passa, quando eu vejo a facada sendo a suposta facada, que eu acredito que a suposta facada, sendo usada eleitoralmente, usada e reusada, me mostra que claramente é fake. Não tenho dúvida disso. Eu, é a minha opinião pessoal. Pra mim é fake. Essa facada serviu pra Bolsonaro virar vítima exatamente às vésperas das eleições e com isso tangariar mais votos. Coitadinho, tomou a facada. Foi o pessoal do PT, foi o pessoal do PSOL. E pra não participar de nenhum debate. Ele já estava convalescido, alegou convalescença. Alegou que estava ainda impossibilitado de participar, de se mover, se locomover. E agora, em 2022, começa a história da facada de novo. Volta a história da facada. A facada que eu considero fake. E que todos nós, a maioria, considera fake. Todos nós, companheiros que estamos na luta, considera fake. Já trocou o delegado da Polícia Federal pra reapurar o inquérito da facada. Ele não se conforma. Ele precisa dizer que a facada existiu. Ele precisa comprovar que foi uma conspiração contra ele. Que o Adélio não agiu sozinho conforme o relatório da Polícia Federal. E agora foi ao cúmulo de dizer que vai ajudar a Polícia Federal nas investigações. Quer dizer, ele virou Mickey Mouse fazendo o papel de detetive. O rato fazendo o papel de detetive. O que é que ele entende de ajudar a Polícia Federal? A Polícia Federal é uma instituição independente nas suas investigações. Não pode sofrer ingerência. Quanto mais forçação de barra por parte de um presidente da república. Ele diz que tem suposições muito claras de quem teria sido o mandante da facada. Ah, e vai ajudar a Polícia Federal. Porque a Polícia Federal naturalmente é cega, é surda, é muda, não percebe nada. E precisa dar a ajuda de um estúpido desse pra descobrir quem foi o mandante. Suposições. Suposições é fácil. Eu também suponho. Eu suponho, por exemplo, que foi Kennedy, rede vivo, ressuscitado, quem espalhou o Covid no mundo. Tá bom? Sim, é uma suposição. Eu suponho que a Terra é plana. Pronto, quem supõe que a Terra é plana? Essa gente nem supõe. Eles afirmam que a Terra é plana. E aí volta a história da facada. Volta esse internamento por causa de um camarão. Ora, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Um milhão de reais gastos no afrentamento de um jato pra ir buscar um médico, o mesmo médico de sempre que participa dessa história, que já estão dizendo que é um médico de Araque, porque não consegue consertar o intestino de Bolsonaro. Seis cirurgias, ele não dá jeito nisso. Já tá rolando esse papo. Que porra de médico é esse? E o médico já disse, pode haver nova obstrução. Ou seja, quando é que vai ocorrer nova obstrução? Exatamente no período eleitoral. Quando começar a campanha, ele vai se submeter à cirurgia, vai ficar internado dez dias, e depois vai alegar novamente que não pode ir a debates, por causa da facada. Durante o ano inteiro vai rolar esse papo da facada, quem mandou matar ele, quem foi que ameaçou, o Adélio agiu a mando de quem. Porque até hoje é estranho, o cara dá uma facada nele, no meio de todas as seguranças dele, de todos os bolsonaristas, e não levou nenhum tapa. Não foi nem impedido. Foi levado calmamente, pacificamente. Deu a facada, agora vamos conosco. Venham conosco, vamos. Entrem no carro, você vai até a delegacia. Quando a gente sabe que os bolsonaristas e a segurança não agem desta forma. Então é tudo muito estranho. Mas que ele já está preparando pra mais uma vez fugir dos debates, não tenha dúvida. E é preciso denunciar de antemão que se vier com mimimi de que não pode ir pra debate, de que não pode ser exposto, porque o pobre de Cristo, que até hoje é vítima de uma facada, amando de uma conspiração contra ele, é cair no ridículo. Aí sim, mais do que nunca, além de patético, de estúpido, é ridículo. E agora começou de novo. Então eu volto aqui pra falar pra vocês. E que começou de novo essa história da facada. A facada, a facada. A facada teve mandante. A facada foi uma conspiração contra mim. E o Carluxo embarca nessa. O Carluxo é o chefe do gabinete lá das fake news, né? Como diz aí os inquéritos. Então, não faz sentido. O país vive de solavancos. Aí vem um médico das Caraíbas, lá do Caribe, num avião fretado, custando milhões, pra analisar e dizer foi um camarão. Foi um camarão. Ah, um camarão. Tá certo. Fica combinado assim. Comeu sem mastigar. Como diz o vulgo, poderia ter comido uma lagosta logo de uma vez. Essa não ia sair de jeito nenhum quando ela abrisse os braços dela nas paredes do intestino. Ela não passava no fiofó dele de jeito nenhum. É isso, meus amigos. Continuemos na luta. Continuemos na batalha. Muitas pedras no caminho. Muita casca de banana. Muita fake news vem por aí. Muita manobra vai ser feita. Porque o jogo dele é baixo. É sempre abaixo da cintura. Não tenha dúvida. Mas a gente está junto e unido. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho